Ó Maria concebida sem pecado, 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 vocês estão gostando do nosso encontro? Sim, está sendo bom para alimentar a nossa fé, nossa vida espiritual, mesmo ainda não podendo fazer conforme o costume, uma vez também que esse ano de feriado e do carnaval não foi feriado, mas estamos aqui dispostos a nos encontrar com o nosso Deus, nos encontrando como comunidade reunida, para assim alimentarmos a nossa fé e levar o nosso coração até Deus. Você que trouxe sua Bíblia, eu vou convidá-lo a abrir lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, não é muito difícil achar o livro do Apocalipse, lá no final de sua Bíblia, é o último livro, vamos fazer a nossa leitura. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir uma longa passagem do livro do Apocalipse, cheio de símbolos, cheio de sinais, que não estão para nós tão claros, e que precisam, às vezes, ser desmiuçados, ser explicados para entendermos tudo aquilo que o autor sagrado quer nos falar. Primeiro, e sempre que eu falo algo relacionado ao Apocalipse, eu sempre gosto de lembrar, o Apocalipse não é o livro do fim dos tempos, o Apocalipse, tudo aquilo que lá está, já aconteceu, aconteceu, numa época concreta, na época dos apóstolos, quando eles eram perseguidos, e não podendo falar abertamente, usavam os símbolos para comunicar uma mensagem. Por isso, tantos símbolos, uma linguagem tão simbólica, e vamos entender um pouquinho desses símbolos. Segundo, esta passagem do Apocalipse, ela primeiramente não é direcionada a Maria, como muitas vezes nós lemos com o sentido mariano. O primeiro sentido, a intuição primeiro do autor sagrado, era falar, naquela época, sobre a perseguição que a igreja sofria por parte do Império Romano. A mulher é a igreja, o dragão é o Império Romano, o dragão quer destruir a mulher igreja, quebrota Deus, faz Jesus nascer para o mundo. Por isso, a perseguição, esse é o primeiro sentido, desde o capítulo 12, do livro do Apocalipse. Mas é o último sentido, diabo? Não. Tanto que esta mesma passagem do Apocalipse, nós escutamos na nossa liturgia, em celebrações marianas. Celebração da instituição de Nossa Senhora, da Imaculada Conceição, sempre aparece essa leitura do Apocalipse. Mas o diácono está dizendo que a passagem se fala sobre a igreja, do Império Romano. Por que que a se utiliza para falar de Maria? Porque aqui se encontra o segundo sentido que nos é apresentado. Não é a introdução primeira do autor sagrado, de João, mas foi a leitura que os nossos padres da igreja, que são os primeiros bispos, os primeiros padres, aqueles sucessores primeiros dos apóstolos, que propagavam naquele tempo na igreja ainda perseguida, A palavra de Deus fazia nascer a comunidade cristã, liderava a comunidade cristã, eram as cabeças pensantes e os corações orantes da igreja primitiva. Os padres da igreja, ao ler de Apocalipse, capítulo 12, conseguiram enxergar além do que o autor sagrado queria comunicar. Conseguimos enxergar aquilo que foi obra do Espírito Santo para nós. E vira também, na mulher do Apocalipse 12, a figura de Maria para nós. Por isso, ao ler, também podemos lembrar e trazer tudo aquilo que é e que representa Maria. Esta grande mulher vestida de sol, porque Maria, ela se veste de Jesus. E o sol é a imagem do Cristo. O sol é a estrela que brilha por si só, tem brilho próprio. Cristo é a nossa estrela da alma. Cristo é a estrela do amanhecer. Cristo é que nos ilumina. Ele é a luz verdadeira. É Ele que irradia calor para nós. E a mulher vestida de sol, é a mulher que se veste de Cristo, para poder ali viver a sua vida. Com a coroa de doze estrelas, já coroada, a coroação de Maria, ela recebe, não por méritos próprios e não por tons próprios dela. Não há uma reivindicação que Maria tem diante de todos. Ela é apenas a humilde serva do Senhor. Ela é coroada por causa do seu Filho, que é Rei. Jesus é o nosso Rei, é o único que governa com a realeza de fato própria, que provém da sua divindade. E a coroação de Maria, ela se torna a Rainha, é por conta de que ela se torna para nós a Rainha Mãe. Ou seja, aquela que é Mãe do Rei, e uma vez que o Rei não é casado, não é desposado de uma pessoa, mas Cristo vai desposar da Igreja, de nós todos, ela também se torna Rainha. Mas o governo é de quem? É do Rei, é de Cristo. Mas na dignidade de Mãe, é coroada por Mãe. Ela, vestida de sol, coroada por coroa de doze estrelas, representando a totalidade do povo de Israel, as doze tribos de Israel, a Igreja inteira, se tornou Mãe de todos nós e tornou Rainha da humanidade inteira. Grávida, sofrendo as dores no parto, sofrendo ali as dores da sua vida cotidiana, prestes a dar à luz o Filho, o Filho de Deus, Jesus, o Messias. Esta é a figura da mulher. Mas, paralelo à figura da mulher, e o Apocalipse é muito claro quando diz para nós, viu-se um sinal no céu, e pá, 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 fala da mulher. Depois o Apocalipse vai dizer, e viu-se também um outro sinal, agora é um dragão. O dragão simbolizado com sete cabeças e dez títulos. E sobre as cabeças, sete diademas. Sete é um número muito significativo na Palavra de Deus, porque o sete traz a perfeição. E vejam como o dragão, ele se acha tanto, que reivindica para si esta perfeição. O dragão quer ser perfeito, o dragão quer ser pleno, mas não cabe a ele a perfeição. E diante da mulher, quando ele a procura para devorar o Filho que estava prestes a nascer, o que acontece? O dragão parou, disse a Palavra de Deus. O dragão ficou parado diante da mulher, que estava para dar à luz. O dragão parou diante da mulher. Por que essa imagem é tão importante? Do dragão parar diante da mulher. Do dragão que simboliza para nós, não somente o Império Romano, mas com a releitura. Simboliza o mal, simboliza o diabo, o Satanás, a primeira serpente lá do livro do Gênesis. O mal, o maligno, diante de Maria, ele para. Ele não consegue agir. Ele não consegue prosseguir. Diante de Maria, ele não tem algo a mais para fazer, se não se solidificar, congelar. Seus poderes são barrados pela presença de Maria. Vocês já assistiram o álcool da comparecida? Sim ou não? Sim, eu vi muitos sims. Vocês lembram do álcool da compadecida? Do julgamento, do João Grilo e dos demais? Quem é que aparece na hora do julgamento para defender João Grilo? Quem é? Quem é? Nossa Senhora! Lá, depois quem quiser assistir o álcool da compadecida, é muito interessante. Se não quiser assistir todo, vamos lá no YouTube, coloca lá, Maria, álcool da compadecida. aí vocês vão ver a sorte que eu estou falando. Maria aparece na hora do julgamento de João Grilo, um personagem cheio de pecadinhos, vícios durante todo o filme. Mas ele aparece lá. o diabo que iria levar João Grilo para o inferno. Diante de Deus, diante de Jesus, estava para condená-lo e Maria aparece. João Grilo já tinha aceitado a condenação. Eu fiz muita coisa de errado e a porta do inferno aberta atrás dele. Eu fiz muita coisa de errado, eu não fiz nada de bom, eu não fui, eu não ajudei ninguém e ele quase entrando na porta do inferno. E Nossa Senhora, junto de Jesus, mas João Grilo, seu coração é bom, mas lembre-se de quando você era criança, lembre-se da ajuda dos recitados que você fez. E ali, a Nossa Senhora defendendo João Grilo, e olhando para Jesus, Nossa Senhora, como uma boa advogada, meu filho, não condense, não faça isso, dê pelo menos uma nova oportunidade para ele. E Jesus, como sabemos, não recusa o pedido de sua mãe. Jesus é atento ao coração e à vontade de Nossa Senhora. E a prova se encontra lá nas bodas de Caná, quando Jesus não negou um sinal, mesmo achando que sua hora ainda não havia chegado. E a João Grilo deu uma nova oportunidade, uma nova vida para poder, ali sim, seguir os caminhos de Jesus. E João Grilo volta, vai fazendo hora com a cara do diabo, e o diabo vai querer atacar João Grilo, e quem é que fica na frente de João Grilo para que o diabo o ataque? Maria. Maria se joga na frente dele, abre o seu manto, e o diabo se afasta, dá o pulo para trás, e começa a ser arrastado até entrar na porta do inferno. João Grilo olha para Nossa Senhora sem entender o que aconteceu, e pergunta, o que foi isso que é que se deu? Atenção para a frase de Nossa Senhora para João Grilo. Ele queria lhe ver, Ele queria lhe atingir, mas quando olhou para você, Ele me viu, quando olhou para você, Ele me viu, e me vendo, Ele não tinha o que fazer sem não voltar atrás. Veja, como eu achei interessante, porque o que aconteceu na Apocalipse que nós acabamos de ouvir, é muito semelhante ao que acontece na cena de João Grilo no Alto da Poupa descida, o dragão parou diante da mulher, quando o diabo ia atacar João Grilo, que Nossa Senhora se joga na frente, o diabo para, Ele vai para trás, Ele não pode como Maria, o seu poder não é maior, porque Maria ela é cheia de graça, ela está cheia da graça de Deus, ela teve a dignidade de se tornar Mãe do Salvador, Mãe do Filho de Deus, e por meio de ser Mãe do Salvador, se tornou Nossa Mãe, Mulher, eis aí o teu filho, disse Jesus no alto da cruz para Maria, apontando para João, aliás, apontando para o discípulo amado, olhando para o discípulo amado, filho, eis aí a tua mãe, a maternidade de Maria, ser Mãe de Deus, Teotócos, Mãe do Senhor, alcançou não somente Jesus, por meio da obra do Espírito Santo que fecundou o ventre de Maria, Maria, mas alcançou também a vida de cada um de nós, por causa de Jesus, nós ganhamos mais uma mãe, olha como Deus é bondoso e generoso conosco, não temos somente a nossa mãe sanguínea, que tanto amamos, cuidamos, queremos fazer tudo por nossa mãe, mas uma nova mãe, Maria, Maria é nossa mãe, por ser mãe de Jesus, tornou nossa mãe, e que semelhante, a palavra de Deus é tão perfeita, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe, mulher, o Apocalipse usa a mesma palavra, mulher, uma mulher vestida de sol, como não enxergar na leitura do Apocalipse, a mesma mulher que João falava em seu Evangelho, a mesma mulher que Jesus falava nas bolas de Canaã, mulher, não chegou a minha hora, mulher, mulher, não menospreza a dignidade de mãe, pelo contrário, a ela é, porque a mulher é a figura que naquele tempo do povo judeu, era desprezada, a mulher era renegada para o segundo plano, sua função era cuidar da casa, cuidar dos filhos, gerar filhos ao marido, mas Jesus, Deus, a eleva a dignidade plena, mãe de Deus, nossa mãe, mulher, a mulher, e essa maternidade, que alcança as nossas vidas, que alcança o nosso coração, deve ser acolhida por nós, nós temos que ser capazes de fato de reconhecer em Maria, essa nossa mãe, reconhecer Maria, aquela que cuida de nós, que zela por nós, que quer o nosso bem, assim como ela faz de tudo para proteger o menino que viria a nascer, assim também ela faz de tudo para proteger cada um de nós, porque ela é cheia de Deus, Maria, o seu coração é todo de Deus, e no Apocalipse nós escutamos, e ela foi levada para o deserto onde lá era alimentada, porque o deserto diabo? Porque o deserto é o lugar do encontro com Deus, o deserto é o lugar das provações também, e sabemos quantas provações Maria não passou em sua vida, engravidar daquele que não era o seu esposo, ela era para se devolvida, José já pensou em devolver Maria, fugir para proteger do seu filho, e não conseguir encontrar o local digno para que nascesse aquele que estava no seu ventre, quanto sofrimento ela não passou, até encontrar aquele estábulo, e poder lá fazer que Jesus nascesse para nós, e o maior de todos os sofrimentos para uma mãe, que é ver o seu filho morrer, e olhe, que não foi a morte comum, foi morrer na cruz, uma espada transpassará a tua alma, foi a profecia feita para Maria, porque ela iria contemplar a dor, não só do parto, mas viver o seu filho, aquele que tinha também o seu sangue, ali na cruz padecer, e ela sem nada fazer, só soube acolher a vontade de Deus em sua vida, e para todos nós, essa é a mãe que nós temos, uma mãe capaz de sofrer o impossível por nós, de sofrer o impossível pelos seus filhos, de não abandonar os seus filhos, mas cuidar até o fim, até a morte, zelar por sua vida, assim é Maria por nós, assim é nossa mãe, e o que nós precisamos fazer, nós precisamos acolhê-la como nossa mãe, vocês já pararam para refletir se de fato abraçam Maria como mãe, se de fato tem essa relação maternal com Maria, assim como Jesus procurava, assim como você procura ter com a sua mãe na sua casa, na sua família, ou você simplesmente chama Maria de mãe, mas na verdade na sua vida, na nossa vida, nós não procuramos ter essa relação de intimidade, de maternidade, de carinho e amor com ela, a relação entre o mãe e o filho, é uma relação íntima e perfeita, a dor do filho é a dor da mãe, e a dor da mãe é a dor do filho, qual é o filho que gosta e sente prazer em ver os seus pais sofrendo ou passando dificuldades, não temos, quando amamos, queremos o bem e cuidamos, estamos cuidando de Maria, quando eu falo cuidar de Maria, não falo só no meu coração e na minha vida, mas cuidar de Maria no mundo, cuidar de Maria na igreja, porque ela muitas vezes é apedrejada, é anulada, é renegada, quantos não dão as costas para Maria? E o que eu, meu filho, faço? E qual é a minha relação com essa dificuldade do mundo com Maria? Precisamos compreender, entender e acolhê-la, verdadeiramente como esta nossa mãe, como esta mulher que não vai medir esforços para lutar as nossas lutas, e que junto de Deus sempre intercederá por nós, para que não soframos as mesmas dores que ela sofreu ao ver o seu filho crucificado. Possamos fechar um pouco os nossos olhos e fazer uma experiência de oração diferente. Coloque-se neste momento diante da cruz de Jesus. Contemple o Calvário, no alto do Calvário encontra-se uma grande cruz levantada e lá pregado na cruz está Jesus de Nazaré. você era um daqueles que seguia Jesus, que ouviu suas palavras, ouviu seus ensinamentos, o amava e dorme o teu coração vendo pregado no alto da cruz. A multidão se comprime para contemplar a morte de Jesus e o seu desejo só é um chegar o mais perto possível, se aproximar do Cristo crucificado e naquela multidão você vai andando no meio de todos e vai se aproximando da cruz chegou bem próximo bem pertinho e olhou para o alto da cruz e os teus olhos se cruzaram com o olhar de Jesus olhando dentro dos olhos de Jesus ele te olhava profundamente olhando para ti Jesus te olha com olhar de amor de repente ao teu lado tu sente uma outra presença agora você vai desviar um pouco o olhar da cruz o olhar de Jesus para saber quem está ao seu lado olhando para o seu lado você encontra uma mulher o semblante da mulher é de tristeza ela está abatida sofrida o coração dela dói e você enxerga esse sofrimento ela só consegue continuar contemplando a cruz e os olhos dela não saem da cruz mas agora os teus olhos não conseguem se desprender desta mulher porque esta mulher inquieta o teu coração olha para a mulher e você escuta uma voz que vem do alto mulher eis aí o teu filho e de repente Jesus continua a frase e agora dizendo o teu nome ele completa eis aí a tua mãe dizendo o teu nome Jesus completa eis aí a tua mãe você olha para Jesus acolhe aquelas palavras olha para a mulher agora a mulher olha para ti seu olhar se cruza com o olhar daquela mulher mas Jesus disse que ela era tua mãe e você não sabia quem ela era ou você naquele momento sabia que ela era só a mãe de Jesus e como poderia ser sua mãe será ela a mãe de Jesus mas os seus olhares se cruzaram e olhando em teus olhos a mulher só pôde te falar meu filho minha filha e te abraçou no colo de mãe abrace neste momento a tua mãe esta mulher abraça forte acolhe as palavras de Jesus sinta o seu toque sinta sua voz sinta o seu respirar ela é a tua mãe Jesus te entregou neste momento acolhe este colo de mãe eu preciso tanto do teu colo de mãe eu preciso tanto do teu amor de mãe que me ama me apara me protege como protetor intercede sempre meu favor que me ama me amara me projeje como protetor intercede sempre meu favor me 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 ama me abraça me abraça me abraça me esconde esconde Em teu manto Em teu manto Me ama Me ama Me abraça Me esconde Em teu manto Mas não vem do início Eu preciso tanto Eu preciso tanto Do teu palco de mãe Do teu palco de mãe Eu preciso tanto Do teu palco de mãe Quem me ama Quem me ama Quem me ama Me amara Me protege Com o manto protetor Me dança de sempre Em meu favor Me ama Me ama Me abraça Me abraça Me esconde Em teu manto Em teu manto Ainda em oração Nesse encontro Meu filho Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãezinha Minha mãe querida Minha rainha Minha advogada Minha protetora Minha intercessora Minha joia rara Todos os adjetivos Todos os adjetivos Que você puder Arrugada Para Maria Nesse momento Para expressar o amor Que você sentes por ela Para acolhê-la Como sua mãe E para se comprometer Com Maria Comprometa-se Com Nossa Senhora Ó minha mãezinha Minha mãe Eu te acolho Em minha vida Eu te recebo Diante da cruz de Jesus Como minha mãe E a responsabilidade Que tens por mim Agora também Eu tenho contigo Serei levado a ti Escutarei as minhas palavras Ouvirei os teus direcionamentos E eu sei, minha mãe Que tu só queres continuar Que me mantenha junto de Jesus Aqui estou Ao teu lado Aqui estou No teu colo No teu colo de mãe Por isso, minha mãe Só te peço Me ama Me abraça Me protege Me esconde No teu manto Porque eu sei Que contigo O mal O dragão Que quer também Me morrer Que também me persegue Que também quer me afastar Do Jesus Que também quer me afastar Da tua presença Ele não vai vencer Na minha vida Porque quando ele olhar Para mim, minha mãe Ele não vai me ver Mas ele vai enxergar Ele vai ver Que tu que estás comigo É tu que estás ao meu lado Me levando para Jesus E quando o diabo tiver Ele vai se afastar Porque o poder dele Não vai prevalecer Com o teu poder Que vem de Deus Que vem de Jesus O nosso Salvador O nosso Redentor Cantemos mais uma vez Esta canção Clamando a ela Este colo de mãe Mas cante forte Cante acreditando Que ela é sua mãe E peça Amor Abraça Proteção Entregue-se Entregue-se diante Deste calor de Maria Que deseja Que deseja te envolver Na luz de Cristo Para que assim Tu também se vista Do sol Do Jesus Cheio dele Por meio de Maria Cantemos com força Eu preciso tanto Do teu colo de mãe Cante para a Maria Eu preciso tanto Que queremos de pé E vamos cantar Olhando para a imagem Que nosso Senhor Pode ser a imagem maior Pode ser a menor Que daqui Mas cante com força Pra ela Eu preciso tanto Diga que precisa No colo de mãe Do teu colo de mãe Quem me ama Quem me ama Me amara Me protege Como outro protetor Me persegue Sempre Meu favor Quem me ama Quem me ama Me amara Me protege Como outro protetor Me persegue Sempre Meu favor Que me agradam Me abraça Me abraça Escolte Esconde Em teu bando Em teu manto Me ama Me abraça Me abraça Me esconde Em teu manto Eu preciso tanto Preciso tanto Do teu colo de mãe Do teu colo de mãe Eu preciso tanto, Maria, do teu colo Acolhe-me em teus braços Recebe-me como teu filho Se torna-os tu, Maria No torno-te Teu filho Para que cuides Carmes inteiramente Quem me ama Me amara Me protege Tomando um protetor Intercede sempre Em meus lados Quem me ama Me amara Me protege Tomando um protetor Intercede sempre Em meus lados Solta as teus braços Me ama Me ama Com força Cante Me abraça Me abraça Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Quem me ama Quem me ama Me ama Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura e esperança Nossa salva A vós Bratamos Degradados Filhos de Eva A vós Suspiramos Getemos E choramos Neste vale De lágrimas E após Advogada Nossa Esses Vossos olhos Quiserem Nossa Nós Volver E depois Deste Temos Mostrarem Jesus Bendito É o fruto Do vosso Vem Ó Clemente Ó piedosa Ó doce Sempre virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe De Deus Para que sejamos Dignos Das provérbio Amém Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Viva Viva Maria Viva Amemos Maria Entreguemos Nosso coração No colo De Nossa Mãe Amém Amém Uma salva De palmas Para o nosso Diácono Muito obrigado Diácono Deus lhe abençoe Seguimitas Maria O de Nossa Senhora Quer cuidar De cada um De nós Nós vamos ter agora Um testemunho Eu convido aqui A Bela Nossa irmã Que vai testemunhar Para nós E eu peço Que de onde Você está Você possa Direcionar As suas mãos Em favor dela Nós vamos Rezar A Estava Em Maria Por ela Afim de que Ela possa Trazer A mensagem De Deus Do cuidado De Nossa Senhora Para cada um De nós Nesta noite Rezebamos juntos Confiantes Ave Maria Cheia de graças O Senhor É convosco Bendito É sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso Mente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Boa noite Eu vim aqui Para falar Para vocês Um pouco Da minha história Com resumida Assim Só uma Que Deus já fez Na minha vida Eu Como muitos Sou de uma família Tradicionalmente Tá funcionando Sou de uma família Tradicionalmente Católica Né E Como um todo bom católico Tinha o costume De ir à missa Né De fazer orações Minha mãe Sempre Juntou a mim Aos meus irmãos Para fazer o que muitas mães fazem Rezar o texto Mas Por ter uma saúde limitada Isso ficava só no santo texto Né Com o passar do tempo Eu fui crescendo E sempre acompanhava uma tia minha Para as missas E essa minha tia Ela gostava de vir muito aqui Inclusive na igrejinha do Rosário Onde a gente tinha louvores Onde eu comecei a ouvir Falar de Jesus E ter uma experiência Maior com Jesus Né Foi por aí E Apesar da minha mãe Ter ensinado a gente O valor do santo texto Né Eu não fiquei Presa só a isso Eu Agradeço Do Espírito Santo Eu sempre deixei Jesus Eu sempre quis Que Jesus fosse o centro Da minha vida Mas tem um detalhe Entre aspas Porque o meu Minha conversa com Jesus Era de Era tipo assim Quando tu vai Num caixa eletrônico Né Sempre me dá Sempre porque eu estou precisando Né Assim A gente se dirige A um caixa eletrônico Quando está precisando Assim Era o meu contato com Jesus Porque Divido A O problema de saúde Da minha mãe Que era muito Ela era muito doentinha Depois do reclâmpsio Né Então se a gente Reverteu os papéis Eu Apesar de Ser criança A gente Pra não ter que se afastar Eu e os meus irmãos Cuidávamos dela Né Então assim O nosso Encontro com Jesus Todos os dias Era pra pedir Que ele não deixasse A nossa mãe morrer Mas naquilo Apesar de não ser Assim Né Não ter um afeto Tão maduro Ainda Na infância Eu cresci Com isso E eu cheguei Até a minha fase Adulta Com isso Né De De dizer Jesus E eu entronizava Jesus Mas sempre por conta Das necessidades Das precisões Eu Eu pensava Que eu amava Jesus Porque nele Eu encontrava tudo Realmente E ainda Encontro Tá Mas Maria Na minha vida Ela era lá Debaixo da mesa Né E Uma experiência Muito linda Que Deus me permitiu Foi ter Conhecido a fonte De água viva Né Ter feito Ter feito Seminário de vida No Espírito Santo E todo esse tempo Apesar de ouvir Muito de Maria Eu amava Maria Eu respeitava Porque ela era Mãe do Salvador Como bom católico Mas eu não Entronizava Maria Na minha vida Porque eu tinha medo Eu tinha medo De amar A minha mãe Eu tinha medo De De Querer De aceitar O amor de Maria Porque eu pensava Que amando Maria Eu iria estar Traindo o amor De Jesus Né Porque Eu também tenho Muita Amizade Eu dou muito espaço De conversa Com meus irmãos Com meus irmãos Que se dizem Evangélicos Mas nós também Somos evangélicos Né Então eu sempre Tive uma mente Muito aberta Para a opinião Deles E eu tinha medo De deixar Jesus No canto Então eu não dava Muito ibope Para pedir nada A Maria Tudo o meu Era com Jesus Tudo o meu Era pedir a Deus Em nome de Jesus Ainda tinha isso Né E é o certo Né Porque Deus É a trindade santa Enfim Só Que nem tudo São flores Né Na vida da gente E eu Nessa caminhada Feliz Com Jesus Claro Claro que Maria Nunca me abandonou Porque senão Não estaria aqui Agora Tive Passei por aquela fase De muitas perdas Tem gente que perde Uma mãe Aí fica o pai Perde um avô Aí fica a avó Né Mas comigo Não foi muito assim Comigo foi quase Tudo de uma vez Perdi meu avô Que era um xodosão Na minha vida Minha avó Fui perdendo os primeiros Né Chegou o dia Que Que Jesus Disse assim Para mim Porque eu tinha Muito Eu era muito Injesuizada Ainda sou Tá Mas eu era mais Por conta de Deixar a Maria Mais no canto Não dá espaço A Maria Então tudo meu Era Jesus Jesus Com Jesus E um dia No grupo de oração Jesus falou assim Para mim Filha Há muito tempo Que eu venho adiando O recolhimento Da tua mãe Faz tempo Que eu quero ela Aqui do meu lado De volta Faz tempo Que eu quero Recolher O espírito Vital dela Mas eu estou Te preparando Estou te dizendo Que tu não vai Ficar órfão Porque eu vou Te dar a minha Mãe Como tua mãe E quem Quem é de grupo De oração Quem não faz Parte de um grupo De oração Aqui Não vai entender Muito Mas quem faz Parte de grupo De oração Sabe Da experiência Sobrenatural Que a gente tem Né Pela efusão Do Espírito Santo E o Senhor Me dava Uma visão De Nossa Senhora Das Graças Com muitas flores Me acolhendo E me abraçando E naquela noite Eu falei Pro grupo Né Eu disse Que o Senhor Tinha me revelado Chorava muito Porque eu não queria Porque toda a vida Minha conversa Com Jesus Foi Não deixa Minha mãe morrer Faz com que Minha mãe fique boa Era esse Meu elo com ele Mas aí Depois daquilo Eu falei Eu falei Eu falei No grupo Né Porque tudo Que o Senhor Fala A gente tem Que profetizar Né Para que Tudo se cumpra Com oito dias Depois dessa Dessa revelação O Senhor Realmente Recolheu Minha mãe Né Oito dias Depois disso Ele levou Minha mãe Mas não foi De imediato Meu Minha união Com a Maria Não Aí passou O seu tempo Eu continuei Na caminhada Aceitei A vontade Do pai Porque ele Sabe todas As coisas Não tem Amor E a vida Continuou Graças a Deus A fonte de água Viva sempre Me acolheu Tá Eu Perdão Eu sou Isabela Não era Para ter feito No começo Eu faço Parte do grupo De oração Fonte de água Viva Né E eu sinto Ao Senhor No Ministério De oração Por cura E libertação Tá Aí Sempre acolhida E tudo E vivenciando Ganhei Uma família Uma segunda família Maravilhosa Eu falo isso Em todo canto Que eu vou Porque é Os meus irmãos Né Da fonte de água Viva Mas eu caminhei Na fonte de água Viva Com uma pessoa Muito especial Era conhecido Como Zé Mauro Né Também era do mesmo Ministério A gente fazia Tudo junto Ia e vinha Ia para as formações E quando foi Antes da pandemia Ele foi diagnosticado Com o câncer E eu Acreditava Que isso Estava acontecendo Né Comecei a orar E tudo Enfim Então Tudo se consumiu Né E também foi Outro que Deus Levou Nisso Eu já fiquei Triste Triste Muito triste Mas continuei Mas continuei Chegou a pandemia E não parou Por aí Com isolamento Comecei o tratamento Psicológico Né E vim Trabalhando Continuando Mas Chegou a pandemia E como todas as famílias Muitas famílias Louvado seja Deus Pela família Que não perdeu ninguém Por conta do Covid Mas eu perdi Então a minha história De percas Ela vem lá Né Então eu vou sempre Me restabelecendo Porque o Senhor É santo E Ele sabe Todas as coisas Enfim Tatiana Te der Maurinho E chegou A vez Do meu pai Né Ele também Foi vítima Desse Covid Ele e nós E o Senhor Sempre ali Né Do meu lado E Maria também Porque está aí Tudo Antes Antes da vida Do Tizemauro Da vida Do diagnóstico dele Tudo que eu pedi A Jesus Depois que Jesus Tirou minha mãe Tudo que eu pedi A Jesus Tudo que eu pedi A Deus Em nome de Jesus Eles mandavam Pelas mãos De Maria Nada Depois que Deus Levou minha mãe Tudo que Ele Me deu Porque eu pedia A Ele Em nome de Jesus Ele fazia questão De me dar Pelas mãos De Maria Pelas mãos De Nossa Senhora E eu ficava Paz Né Porque eu não tinha Pedido a Maria Porque Maria Era a mão de Jesus Que merecia o meu respeito Era bem-aventurada Mas estava no céu E eu aqui Não pedia a ela E eu ficava Né Porque eu pedia a Deus Não pedia a Maria Mas quem me entregou Foi Maria Sempre Deus Deu um jeito De mostrar Que ela Que ela É distribuidora Das graças De Deus Ela antecipa As graças De Deus Na nossa vida E dessa forma Eu fui percebendo Que Deus realmente Não tinha me deixado Ótimo Que Ele me deu A mãe do céu Ele me deu A mãe dele Como minha mãe Né Continuei Observando Continuei Na caminhada Escutando Pedindo a Deus Que se fosse Da vontade dele Que se eu não fosse Pecar contra O amor de Deus Que eu fosse Me dando sabedoria Pra que eu aceitasse Maria Como minha mãe Que eu não tivesse Medo de dialogar Com ela Entendeu E foi continuando O trajeto Foi longo Então foi um percurso Imediato Mas a primeira Devação Que eu comecei Foi com Nossa Senhora Aparecida Um dia Eu cheguei em casa Fiz minhas compras Nunca faltou Nada Porque o Senhor Nunca deixou Faltar Mas teve um dia Que eu cheguei em casa Fiz mercantil Fiz tudo Paguei as contas Enfim Não sobrou um centavo Até ali O Senhor Me ajudou Terminamos a janta Depois da janta Um gás Pronto Pronto Não tinha mais Nem com o que fazer De manhã Um café Porque o gás Faltou E eu não ia Poder comprar Aí eu disse Senhor Muito obrigado Pelo pão De cada dia E o Senhor Há de providenciar Ninguém sabia disso Meus irmãos Mas no outro dia Inexplicavelmente Chegou uma pessoa No meu portão Me disse Está aqui o gás De Maria Isabela Me deu o nome Completo E o gás Chegou em casa Quando eu cheguei A minha irmã disse Receba Que é de Nossa Senhora Porque o remetente Não disse Tudo que eu recebi Foi por conta De Maria Foi através Das mãos De Maria Deus sempre me deu Através Das mãos dela E a minha Daí eu fui Perdendo medo Rezando o texto Participando Aí veio Que eu tinha pulado Essa parte Os diagnósticos As perdas Nessas perdas Em meio a essas perdas Eu percebi Que Deus Uma pessoa Disse assim Bela Como é que está A tua relação Com Nossa Senhora E eu falava E a pessoa dizia Tu tem certeza Que tu é católica Eu sou Aí Nossa Senhora Veio em meu encontro Da seguinte forma Com uma mãe Que apresenta Assim a cura Porque eu caí Uma depressão Tão grande Meus irmãos Quando meu pai Veio a óbito Tão grande Procurei Me refugiar No trabalho Procurei Me refugiar Num canto Onde Me puxaram O tapete De um jeito Que eu Não tinha força De falar Com ninguém Que eu não tinha Força De olhar Para ninguém Eu só chorava Né Nesse processo Nesse tempo Eu já tinha E meia Eu já tinha O hábito De rezar O santo texto Mas eu não tinha Força Por conta Da depressão Mas No período Que o Senhor Me levou A um deserto Grande Grande Que eu perdi Totalmente A fé As pessoas Dizem assim Bela Mas tu é fonte De água viva Tu não pode Tu é ministeriada Eu não tenho vergonha Meus irmãos Eu deveria ter vergonha De assumir Que a minha fé Foi zero Mas eu não tenho Porque Nenhum Dos que estão Aqui servindo Tem luz própria Nenhum Dos que estão Aqui servindo Faz nada Se Deus Não estiver Erguendo Se Deus Não estiver Agindo Porque a glória É do Senhor A glória Não é De nenhum De nós E a minha fé Foi lá abaixo Eu não tinha Mais força Porque o medo O pânico A depressão Não é nada A mais do que A ausência da fé Não é mais do que isso Mas o Senhor Foi tão misericordioso Que Nesse tempo Nesse deserto Eu fiquei em casa Eu não trabalhava Eu não falava Ninguém Eu não queria Ver ninguém Nossa Senhora Me visitou No meu leito Leito Que eu tinha Escolhido Eu não queria Mais viver Eu não tinha Força De fazer nada Com as minhas Próprias mãos Mas ao mesmo tempo Que eu não tinha Força Eu não tinha Vontade De comer Eu não ingeria Nada Eu não comia Nada Eu senti Na minha pele Uma coisa Que eu não Sabia Que podia Acontecer Foi tanta Desidratação Que meus Peixes Racharam E eu fiquei Tão magra Tão Tão magra Mesmo Impotente Impotente Mesmo Eu senti Na minha pele No meu corpo As dores Que estavam Na minha alma Eu não tinha Força De orar Eu não tinha Força De me dirigir Aquele Deus E orar Em nome De Jesus E pedir Que me devolvesse O gosto Pela vida Foi nessa Hora Que Nossa Senhora Entrou No meu quarto Entrou Na minha vida Na minha casa As minhas irmãs Sabem Que eu gosto Da réfer Gosto também Me ajudou Muito A Aninha Ana Clara Rocha E o Ítalo Poeta Não Elas tratavam De voltar Porque eu não Tinha mais Força Então me foi Apresentado O Rosário De Nossa Senhora De Pompeia E eu rezava Por rezar Eu não tinha Fé Nem tinha vontade Mas eu rezei O Rosário De Pompeia Nisso Eu já rezava O texto Comecei a rezar O texto O Rosário De Pompeia E foi Impressionante Como Nossa Senhora Me tirou Daquele fundo Daquele ponto Como Nossa Senhora Me segurou Pelas mãos E disse Filha Esse aqui É o meu filho Ela não me deixou Ir lá embaixo Ela não me deixou No fundo do poço Eu não tinha força De sair sozinha Eu não tinha força De me dirigir Ao filho dela Sozinha Mas ela me levou A ele E aquele medo Que eu tinha de amar Eu perdi E o Senhor Eu entendi Que o Senhor Deus Vocês que estão aí Vocês entregariam A mãe de vocês Pra qualquer pessoa Cuidar? Pode responder Vocês entregariam A mãe de vocês Pra qualquer pessoa Cuidar? Eu amo muito Os meus irmãos Que protestam Nossa vida Mariana Mas Jesus Também nos dá A mãe dele Pra quem não sabe Cuidar Pra quem não sabe Zelar por ela E é por isso Que ele deu A mãe dele A mim e a você Porque nós sabemos Cuidar de Maria Porque nós Somos como João Que aos pés da cruz Levou Maria Pra casa E a partir desse momento Rezando o Santo Rosário Rezando Entregando As causas Porque eu Estava com a mágoa Muito grande de Deus O começo da minha depressão Foi aí Por que que Deus Não curou Meu tio tão amado Servo amado dele Fiel Por que que Deus Deixou isso acontecer Com meu pai Se tinha pessoas Com mais centenárias Saindo da UTI Eu adquiri uma mágoa Muito grande De Deus E daí Eu não tinha como Deus fazer nada Por mim Porque eu me fechei Foi aí Que eu voltei Lá no passado Quando ele me disse Que eu não ficaria Órfona Que me apresentaram Um rosário E foi aí Que Nossa Senhora Me tirou Do fundo do poço Que ela me resgatou Que ela me restaurou Através do Santo Rosário E eu perdi o medo De rezar O Santo Rosário Porque quem reza O Santo Rosário Todos os dias Medita a vida De Jesus Cristo Quem ama O Santo Rosário Não idolatra A Maria Quem reza O Santo Rosário Todos os dias Contempla a vida Inteira de Jesus Desde o nascimento Até a cruz Do Calvário A ressurreição E todas as Que Deus escolheu Para nós Quem reza O Santo Rosário Sabe que Maria Foi coroada Como bem-aventurada Porque teve Abediência Porque sempre Se serviu Aqui na terra Serve muito mais Ao lado Do Deus vivo Ao lado Do filho Dela E não é De Deus E eu entendi Eu não fui E eu entendi Quando Deus Diz Que eu não ia Ficar Ófão Não fiquei Hoje eu sou Feliz Em dizer Que eu tenho uma mãe Que você tem uma mãe Hoje eu sou uma católica Não sou uma católica Qualquer Eu sou uma católica filha de Maria Que reza o rosário Todos os dias E reza E sobra tempo pra rezar O quinto terço Porque antes de vir o rosário Eu prometi A Nossa Senhora que todos os dias Eu rezaria o terço Por uma causa de uma pessoa Por causa de um irmão Um irmão Um irmão Cristo E todos os dias eu rezava esse texto E agora todos os dias eu rezo o rosário E mais esse texto E eu apresento a vocês A história e vida De Jesus Cristo Através do rosário de Maria Contemplem todos os dias Os mistérios gozosos Gozem do presente que Deus lhes deu Dando Jesus Meditem todos os dias Os mistérios luminosos E participem da vida Pébrica de Jesus Meditem todos os dias Os mistérios dolorosos E entendam o plano de salvação Que Deus tem na sua vida Através de Jesus E por fim Meditem todos os dias Os mistérios gloriosos E você verá a glória de Deus aqui E você começará a viver A glória de Deus aqui na terra E acima Minha mãe É a Virgem Maria Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acarmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar E vamos ficando de pé E vamos cantar Essa canção do início Não há graça Que venha do céu Que não passe pelas mãos De toda a senhora Eu e você Não somos só Nós temos uma mãe E essa mãe Ela é Se tornada Pelo próprio de Jesus Ela é o caminho Perfeito E mais certo Para nós Chegámos até ele Como nós Vimos em mãos Maria tem o poder De intervir Não porque ela traz O poder sobre si Mas porque ela intervém Nas realidades Para que o seu filho Aquele que é O detentor De todo o poder Possa se realizar Por isso Põe a mão Do teu coração Põe os teus olhos E talvez Na tua vida Na tua vida Aqueles situações Que precisem hoje Da intervenção Divina de Deus Talvez você não saiba Como pedir Como clamar Mas existe alguém Uma mãe disposta A levar Aquele que tudo pode Realizar Nosso amor A nossa súplica A nossa oração Por isso Entregue a nossa senhora Qual o teu milagre Qual a tua súplica Qual o teu impossível Qual a situação Que você Nesta noite Quer e deseja Que a intervenção De Deus De fato Aconteça Pelas mãos De Maria Todas as graças Que vem do céu São derramadas Porque ela é a medianteira A mediadora A mediadora De todas as graças É ela Que intervive Nas realidades Assim como Interviu Naquele casal Lá em As necessidades As necessidades As súplicas A oração Da oração Nossa senhora Pediu pra mim Voltar Vocês creem Que nossa senhora Pediu pra mim Voltar Quando eu vinha subindo Porque me dá um tipo De vir aqui na frente O senhor sabe Eu subi pelas mãos Do arcanjo Miguel E do arcanjo Rafael Nossa senhora Me amparou bem aqui E ficou comigo O tempo inteiro Quando eu ia saindo Ela pediu pra mim Voltar E falar pra vocês Que ela é distribuidora Das graças E está aqui hoje Para isso Para pedir o mesmo Milagre Por isso O meu nosso Neycon Robson Falou Para pedir o mesmo Milagre Que ela pediu Em botas de canar Eu confirmo Firmemente Meu irmão Que você reclamou Ou que você profetizou Porque ela está aqui Pra pedir Apresente o seu vinho Apresente as talhas Porque ela está aqui Para interceder Do mesmo jeito E trazer um vinho novo Pra sua vida Amém Oh minha alma Retorna a tua paz Como criança Vem tranquila Vem tranquila Vem tranquila Vem tranquila Vem tranquila Me acalmar Me acalmar Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me amar Mãe Eu convido Mãe 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 Minha mãe Me acompanha Mãe 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 É a Virgem Maria, é lá, que agora vai me encolher, me abraçar, me perdoar, me conviver, me acalmar, me acalmar. E Ele vai me formar, me amar, me formar. Vamos reivindicar os nossos braços. Vamos orar no Espírito, concretizando esse milagre da transformação da água em vinho das nossas vidas. Pela ação poderosa de Nossa Senhora, a mãe de Nosso Senhor, pela sua intercessão poderosa. Nós te apresentamos, Senhor, as nossas necessidades, as nossas súplicas, com esse grito e Espírito que é bom agora nos nossos braços. Amém. 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 de um parente seu entregue todas as mãos de Maria nessa hora e confie em que ele já é servido assim como ele é intervir em cantar da galera e ela e a tarde você que tem orado pela conversão do seu filho ele caminhava, mas que de algum modo acabou se desviando dessa mãe porque não há súbita de mãe para mãe que ela não acesa Maria muito melhor do que quem conhece a sua necessidade você que foi perdendo a fé você que se sente com o coração frio você está conto nessa oração se permitindo como pode que o Espírito Santo através da intercessão de Nossa Senhora possa convencer o teu coração de que Ele está aqui se alegrar você você que pensou em jogar tudo para a alma e desistir de tudo o Senhor te diz não desista filho não desista filho eu estou contigo sou eu que conheça o teu coração não desista não desista não desista o Senhor tem tocado também pessoas que têm vivido o mundo você tem vivido o mundo espiritual o Senhor é que te faz a vida porque Ele é a vida tudo isso nós te pedimos Senhor e pela intercessão de Maria ruas, transformações e lágrimas aconteçam em nossas vidas toda Senhor pelas mãos de Maria nossa necessidade nosso amor e realiza a tua graça Senhor porque todo mundo conhece todo mundo sabe realiza as tuas obras Jesus e em seus resultados nós vamos juntos cantar mais uma vez minha mãe é a Virgem Maria cantemos com toda a nossa voz com todo o nosso verbo minha mãe é a Virgem Maria é a Virgem Maria que agora vai acolher me abraçar me abraçar me perdoar me compreender me ensinar me educar me tomar me amar me amar só nós da Assembleia cantando com toda a força minha mãe me amar isso é a Virgem Me abraçar, me perdoar, me perdoar, me perdoar, me acalmar, me ensinar, me educar. Me formar, me formar, me amar. Orando para Nossa Senhora, por meio da Sábia Maria, nós queremos consagrar a nossa vida, nosso coração, entregar-lhe as nossas necessidades, porque ela sempre está disposta a acolher as nossas dúvidas e apresentá-las ao Seu Filho Jesus. Por isso, por meio da Sábia Maria, traga o Seu coração, o Teu clamor, a Tua súplica, a Tua necessidade, e entregue-te nas mãos de mim, o poder de ter vindo na Tua realidade, no Teu impossível, naquilo que para nós, não é algo almoçável, mas em abateiros é possível. Por isso, por meio da Sábia Maria, sabemos tudo o que temos, tudo o que somos, nas mãos da Mãe Santíssima. Rezemos juntos. Água Maria, cheia de graça, o Senhor é meu rosto. Bendita a sua esposa e para de Deus, bendita ao truco do vosso bem, Jesus. Santa Maria, amor de Deus, amagai com nós, pecadores, acorde na hora de nossa morte. Se você ama Nossa Senhora, dê uma salva de palmas para o vosso trabalho. Viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Amém! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pente a alguns instantes, nós vamos estar tendo em isso, a nossa celebração eucarística.